Maria Palmeirinho Bailarina, mulher, mãe e 35 anos na Companhia Nacional Bailado como Mestra de Bailado. Deixem-nos aqui hoje o seu testemunho de uma carreira tão vasta dedicada à dança. Boa tarde Maria, como está? Boa tarde, obrigada. Diga-nos como foi o início da sua aprendizagem na dança? Onde foi e como foi? O meu início de carreira foi da dança rítmica ao clássico e a seguir. Portanto, começou já muito nova e com que idade começou a sua vida profissional? A vida profissional começou um pouquinho ainda na escola da Anamáscoa e a gente fazia as óperas e fazíamos umas coisas que eram fantásticas. Tínhamos muitas danças, muitas coisas. Foi um bom início de carreira, que era no Teatro da Trindade e foi muito engraçado. Foi o início de pisar o palco, digamos. Depois, quando da Anamásco fui para fora, no estrangeiro, em Londres, em França, voltei. Quando voltei, tentei arranjar trabalho lá fora. Vim para Portugal para arranjar trabalho lá fora. E realmente consegui, consegui ir para uma companhia em Marcelo, onde foi o meu primeiro trabalho profissional. Onde começou? Onde eu comecei. Foi em Marcelo. E conte-nos um bocadinho dessa experiência, de como foi trabalhar nessa companhia. Inversei na companhia da ópera, do Teatro da Ópera, mas como aquilo estava tudo ligado à Câmara de Marcelo, também tínhamos que fazer trabalho com o Roland Petit, que era uma companhia ultra famosa. E nós fazíamos o trabalho de graça. Os outros ganhavam bem, nós ganhávamos mal e ainda por cima tínhamos que fazer os dois trabalhos. Mas isso é um bom começo, muita experiência. Entrar no bailado de... muito grande, que era... Fomos com esse bailado em turnê até à Rússia. Foi aí que, realmente, eu tive a minha primeira experiência grande, profissional. O bailado chamava-se Notre-Dame de Paris. E era toda uma história muito trágica, muito complicada. Portanto, cada vez que se trabalhava com o Roland Petit, tínhamos nomes como a Terra Abusse, a Loipa Araújo, gente que naquela altura era um bailarino extraordinário, e mais outros franceses que vocês já nem conhecem. Portanto, a experiência era muito enriquecedora também nesse sentido. Claro. E depois de todas essas experiências que viveu em Marçalha, voltou para Portugal. Voltei. Não é verdade? Voltei. E como é que encontrou o país, a situação do país, porque voltou após o 25 de Abril, imediatamente após, como é que encontrou o país a nível artístico, a nível da dança? Eu, quando cheguei cá, tinha duas hipóteses de profissionalismo, porque eu já era profissional. Portanto, eu ou tinha a Gulbenkian, que disse que sim, que me aceitava, ou tinha o Verde Gai. A Gulbenkian era um país dentro do nosso país. Claro, era o que era, foi uma escolha. E no Verde Gai, fartámos de fazer espetáculos, então era sempre ultra-revolucionário, nasciam pessoas vestidas de bandeira e coisas assim, mas era engraçado. Pela face que atravessava o país nessa altura. E foi muito enriquecedor, porque íamos às fábricas, íamos às escolas e éramos sempre recebidos com... E eu saí de um passarinho que me disse que você foi contactada pelo Armando Jorge, porque o Armando Jorge ia montar uma companhia e queria que a Maria viesse para a Companhia Nacional de Bailado. É verdade. Eu vou voltar um bocadinho atrás, no meu percurso, porque eu, quando saí, cada vez que podia, ia a Londres. Fazer alas, fazer isto e tal, e depois voltava para Portugal. E encontrei o Armando em Londres, uma vez. E eu, Maria, eu um dia vou fazer uma companhia. Eu quero que estejas na companhia. E eu, ah, quando, quando, quando? Ah, ainda não sei. E, entretanto, surge a grande bomba artística, balética de Portugal. Vai-se criar uma companhia nova, uma companhia nacional. Então fizemos esta parte um pouco dramática. O Verde Gaio, nós tentámos que o Verde Gaio, as pessoas que já lá estavam com uma idade de idade e tal, que não tivessem que fazer audição para entrar na companhia, mas que entrassem para a companhia para lugares, não de bailarinos, mas outros... Não, tiveram todos que fazer a audição. Claro que... Que é uma situação... Passá-vos três. Passá-vos três. Eu, Aquima e Isabel Fernandes. Três. Diga-me uma coisa, a Maria, quando começou na Companhia Nacional Bailado, já havia o bichinho de transmutar a sua carreira para outro nível? Não, a pessoa precisa de ter outras... Acho eu, ter outras vias e é uma coisa que eu digo muito para vocês. Pensem, enquanto são novos, aquilo que gostariam de fazer quando vão deixar dançar, porque vão deixar dançar. Porque é muito importante, não é? E é uma carreira relativamente curta. É uma carreira curta e tem que ter outras visões e outras opções, porque senão é dramático o fim. E isso é muito mau. Mas isto é um cuidado para os nossos... Mas por ter tido essa experiência, é que a Maria está aqui a partilhar connosco, não é? Exatamente. E pronto. E depois, por necessidade, eu comecei a dar ajuda. Foi assim uma... Eu ainda dançava, mas já ia ajudar a remontar aquilo e gostei imenso. Foi de certa forma por acaso. Foi por acaso. Acho que foi por idade. Eu era a mais velha. Eu era a mais velha. Bastante mais velha que todos. E então surgiu assim. Adorei. Eu não sei o que é que gosto mais, realmente. Se foi de dançar que me dá essa felicidade. Ou de partilhar a experiência. Ou de partilhar a experiência e educar em vocês. Isto dá um feedback de realização maior do que a dança. Porque a dança é aquele dia, aquele bocado, e depois eu ir para casa e amanhã já não tenho. Isto é contínuo. E graças a Deus tenho tido sorte nisso. E preenche muito mais. Preenche um facto. Qual foi o seu momento mais gratificante ou de realização pessoal enquanto ensaiadora na Companhia Nacional de Bailada? O momento mais forte foi ter recebido os bailados de Balanchine. Adorar fazer porque é realmente uma... Nunca dancei Balanchine. Mas é uma linguagem muito rica e... Mas eu acho que remontar e dar às pessoas é mais gratificante do que dançar. Aquilo é um ato contínuo. É fazer as correções, é pensar amanhã vai ficar melhor, tem que corrigir isto, tem que corrigir... E a responsabilidade de ter um bailado de um coreógrafo. Que é importantíssimo, claro. Que é importantíssimo e que a Fundação tem confiança no meu trabalho. E agora que falámos no Balanchine, a Maria é também representante da Fundação Nijinska para o Bailado das Bodas. Que já fez para nós, que já remontou para nós. Das pessoas que vieram cá remontar a primeira vez, quem veio com eles nessa altura foi o viúvo da Nijinska. E o trabalho que foi feito aqui, ele gostou muito, muito, muito. E então deu-me a licença de eu ir remontar em outras companhias, pelo nome da Fundação. Hoje em dia, o meu outro colega que fazia isto, que foi quem veio cá remontar a primeira vez, quem foi assistente, já tem muitos anos. Já não trabalha. Já não consegue. Portanto, eu sou a última pessoa que remonta oficialmente. Isso é uma grande honra. É uma honra e uma responsabilidade. E uma responsabilidade muito grande. Tenho mandado muitos alertas para várias companhias, para não deixar morrer o Bailado, porque são perto-se uma peça única do início do modernismo. E pronto, sinto uma certa responsabilidade nesse sítio. Agora voltando um bocadinho à Companhia Nacional Bailado, está de novo a trabalhar com o Jorge Garcia. Já trabalhou com ele várias vezes. Como é para si a experiência de trabalhar com o Jorge na Giselle? Eu adoro trabalhar com o Jorge, por duas razões. Ele tem uma memória incrível. Tem um gosto e um requinte da velha guarda, que é muito precioso e vocês devem bem agarrar, porque é incrível. Eu fui aluna dele, quando ele vinha cá dar cursos de verão, eu ia, ele era professor e eu era aluna. Ele não admite que haja mudanças daquilo que foi, o que ele aprendeu, como original e como isso tudo. Portanto, ele quando dá, dá uma pedra preciosa. E nós temos bem que agarrar isso, porque às vezes o bailarino... Epá, isto já é antigo, não. A vivência de se conseguir fazer coisas antigas como elas eram, faz com que a gente seja... Manter, faz dar vários passos para cima, como bailarinos... E torna o trabalho mais genuíno, não é? Com certeza, é. Maria, última pergunta. De tantos anos de experiência, qual pensa que vai ser o futuro das gerações vindoras da dança? O futuro é o que elas fizerem do presente que têm. O futuro depende muito de nós. Não depende... Nós gostamos de pensar que depende das outras pessoas? Depende. Mas depende da coragem de nós enfrentarmos os problemas que alguém nos dá. Acho que as pessoas têm que ter sempre uma ambição. Não interessa que a ambição seja fazer um antechassiço mais alto ou quatro piruetes em vez de duas. É uma ambição. E o bailarino não pode nunca ficar estagnado. Tem que trabalhar para aprumar esse trabalho. Porque não são os mestres, nem os ensaiadores, nem os coreógrafos que fazem subir um bailarino. É ele próprio. É ele próprio. É ele próprio. Mas se nós os queremos... E nunca perdendo a humildade e a honestidade, claro. A humildade, a honestidade, a vontade de trabalhar e não pensar que os outros têm mais do que nós, ou menos do que nós, ou que nós temos menos do que eles. É agarrar aquilo que nos dão e fazer daquilo o máximo que a gente pode. Eu acho que isso é o que eu gosto mais de dizer aos bailarinos. Não és para o lado. Faz o que tens que fazer. Exatamente. Maria, muito obrigado. Eu falo por mim e por todos os bailarinos da Companhia Nacional Bailado. Aliás, por todos os trabalhadores desta casa. Por ter partilhado e por continuar a partilhar todos os dias a sua experiência. E vamos continuar a trabalhar juntos. Vamos continuar a trabalhar juntos num futuro breve. Muito obrigado. Até bom.